A situação de emergência nos municípios de Agudo, Maquiné e Viamão, no Rio Grande do Sul, foi reconhecida nesta terça-feira pelo Ministério da Integração Nacional. A medida permitirá que as prefeituras solicitem apoio do governo federal para ações de socorro, assistência, restabelecimento de serviços essenciais e recuperação de áreas danificadas. O reconhecimento federal tem vigência de 180 dias e é decorrente do intenso período de chuvas e de enxurradas que atingiram as regiões. A partir de agora, os municípios podem ter acesso a recursos materiais, logísticos e financeiros de apoio emergencial fornecido pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, a SEDEC. Para solicitar o apoio da União, as prefeituras devem apresentar um plano de trabalho no prazo de até 90 dias e um relatório com diagnóstico dos danos. Após análise dos documentos por equipes da SEDEC, o repasse é feito por meio do Cartão de Pagamento da Defesa Civil, instrumento que confere agilidade ao processo e transparência ao controle social dos gastos. Legenda Adriana Zanotto